O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós Senhor. Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza, Não contes nada disso a ninguém. Vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos e de toda parte vinha procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Então, no domingo passado, Jesus se encontra com um, possuído pelo demônio, encontro com o maligno e o maligno tem que se afastar onde chega Jesus. Ele reclama, mas tem que obedecer a Cristo. E hoje temos a cura do leproso. Tanto a cura do, aquele que possui espírito mau como este da lepra, são curas fundamentais. Claro, o maligno pode sempre ofender as pessoas, atacar as pessoas e as doenças também. Mas Deus criou o ser humano para que ele viva aqui na terra com saúde, produzindo segundo a benção inicial dada desde o início. E, infelizmente, por muitos motivos, temos muitas doenças. Nossos dias, esta do coronavírus, também é uma que faz com que as pessoas que estejam doentes sejam isoladas, fiquem em quarentena. De modo semelhante com a lepra na época. Hoje, já não precisa isolar quem tem anseníase, porque há remédios que evitam que a doença passe de uma pessoa para outra. Mas, na época, não era possível. Então, como acontece nos nossos dias, os contaminados, os que tinham a lepra, deviam ser afastados da comunidade para não contaminar os outros. Bom, um leproso, certamente tinha vários, mas um chegou até Jesus, se colocou de joelhos e disse, se queres, podes curar-me. Certamente, ele ouviu falar dessa pessoa que curava, e foi com muita fé. Não devia, assim, se aproximar das pessoas. Eu acredito que quem estava perto de Jesus, até se afastou, vendo aproximar-se um leproso, com medo. Mas ele, na sua fé, se aproximou, teve coragem, se ajoelhou, e Jesus o curou imediatamente. Mas pediu que fosse até o sacerdote, conforme a lei de Moisés, para que fosse, assim, publicado, que ele já não tinha mais essa doença, e podia reentrar na comunidade. Bom, esse fato, então, nos fala especialmente da doença espiritual, que é o pecado, né? A presença de Jesus é uma presença que traz saúde, tanto física, mas, sobretudo, espiritual. Ele veio para tirar os pecados nossos, do mundo. Cordeiro de Deus, né? E esta cura, então, nos faz pensar na lepra, entre aspas, ou na doença que é o pecado, doença na alma, né? É uma doença, sim, que também contamina, isto é, quando há uma vida no pecado, e há uma mentalidade que isso está bem, né? E as pessoas que estão ao redor também vão se acostumando com a ideia de que certas coisas não é pecado, né? Então, há o contágio, podemos dizer, né? Agora, vocês imaginam se os leprosos pudessem ficar na comunidade, né? O que aconteceria? Todo mundo ficaria doente. A cidade perderia aquela paz, tranquilidade, né? Ficaria uma cidade de doentes. Pessoas que já não poderiam trabalhar, produzir. A doença passa para a fome e a morte, né? Então, é muito importante que o contaminado fique isolado, fique na quarentena. Mas pensemos agora no pecado, pecado da alma, né? Na igreja de Cristo, é existida esta purificação, que é o perdão dos pecados. Isto é, para ter acesso à Eucaristia, que é a vida dos cristãos, né? Sobretudo no domingo, o ponto máximo da vida cristã, é necessário passar por os processos de cura, né? Jesus tem que curar, curar o pecado. Então, desde a igreja primitiva, havia a preparação, que não era de um dia para o outro, às vezes demorava até três anos, para os adultos, a catequese, a instrução, e quando se verificava que realmente o catecúmina, ou seja, aquele que se preparava para o batismo, deixava os vícios, deixava os ídolos, deixava adultério, se tinha qualquer pecado, roubos, etc. Então, era admitido ao batismo, se tivesse ainda algum vício que não teve a graça de ser curado, permanecia mais tempo, né? Até ser julgado digno de receber o batismo. Então, o batismo já é fruto de uma caminhada, de uma instrução. Digamos que, de modo semelhante, como este leproso, precisa a fé, e ir até Jesus, para receber o batismo, ou seja, querer, pedir, né? Tantas pessoas, talvez, não têm esta vontade interior de chegar até Jesus, como na época, certamente, muitos leprosos continuaram com a doença, porque não tiveram a fé que este leproso teve, né? Mas quem busca de verdade, será curado. Então, recebe o batismo e depois tem acesso à Eucaristia, né? Nas igrejas antigas, ainda se vê, certamente, em muitos lugares, como Minas Gerais, por exemplo, mas em outros, havia uma divisória no meio, porque os catecúmenos ficavam no fundo da igreja, né? E não passavam daquela divisória, né? Só os batizados. Então, eles ouviam a palavra, a homilia, e na hora da apresentação das oferendas, saíam da igreja, já tinham participado da missa, né? Os batizados permaneciam para a parte eucarística. Só depois de batizados, tinha acesso, como os outros, à Eucaristia. Com isso, quero dizer, nos nossos dias, na igreja católica, apostólica romana, infelizmente, depois de São João Paulo II, entrou uma certa mentalidade que não precisa mais tanto a purificação, né? Está no pecado, mas venha, venha para a igreja, né? A igreja tem que ser inclusiva, não excluir ninguém, né? Então, entram homossexuais, entram casais de segunda união e acertem a Eucaristia sem a dívida preparação, sem a conversão, entram pessoas de outra religião, de repente, né? Porque a mentalidade, para muitos, é esta. A igreja tem que acolher a todos, porque há um só Deus, todas as religiões são válidas, né? Para chegar ao céu, não precisa mais um se converter ao catolicismo para participar da igreja, né? Então, não existe mais nem o inferno, né? Acolher todo mundo. O que acontece? Esta comunidade se torna contaminada, né? Porque quem está no pecado leva os outros que talvez estavam no caminho certo também a aceitar estas ideias, né? Entram de qualquer jeito na igreja, mal vestidos, sem o silêncio, assim, a acolher a todo mundo. E na hora da comunhão, não é mais o corpo de Cristo, mas é um símbolo da comunidade, né? Como o único pão é distribuído para todos, assim, há uma única fé em Deus, em Deus, né? Que pode ser o Deus dos budistas, o Deus dos judeus, o Deus dos muçulmanos, o Deus dos cristãos, bom, uma fé, afinal, então, seja incluída. Ora, isto significa a morte para a igreja, né? Deixar a cabeça que é Jesus, Jesus que não está mais no centro, né? Como aqui está o sacrário, não se tem o respeito, não se tem a devida preparação para receber a Eucaristia, não se verifica se há verdadeiramente a conversão das pessoas, o abandono do pecado, porque diz, não, Deus acolhe a todos, não precisa mais se converter, né? Então, isso é o fim da igreja, praticamente, porque se exclui a cabeça, pensemos no corpo, sem a cabeça, o que faz? Morre, né? E a igreja de Pedro I, igreja de Jesus, aliás, é assim formada, como diz o apóstolo Paulo, Cristo é a cabeça, nós somos os membros, somos o corpo, então, desse plano, isto é, tirando o Cristo, então, é um corpo sem cabeça, né? Não tem perspectiva de vida nenhuma, por isso, essa realidade, sim, nos entristece, mas é bom abrir os olhos, Tomarmos consciência do que está acontecendo, né? Para onde vai essa igreja inclusiva, não acaba por lugar nenhum, nós da igreja conservadora e todos os conservadores, então, deveríamos, cada vez mais, termos consciência da importância de mantermos a tradição, a tradição antiga, né? Porque essa purificação, os sacramentos, o batismo, com a devida preparação, catequese, vem desde o início, né? Desde o início, e a sede a Eucaristia, só quem está realmente preparado, então, a igreja não pode ser uma igreja inclusiva, acolher todo mundo, tem que também ser exclusiva, isso é, acolhe quem já está preparado, quem se veste adequadamente, não pode entrar na igreja de qualquer jeito, né? quem tem aquela fé verdadeira, quem adora o Senhor, e quem se digna a ajoelhar-se, porque reconhece que Cristo é o Senhor, e as igrejas que realmente mantêm Cristo no centro, então, mantém a cabeça, aí sim, a cabeça unida ao corpo, nós sem Cristo quem somos, né? Sem a cabeça é a morte, né? Sem mim, nada podeis fazer, né? Então, essa é a reflexão, na primeira leitura, contemos de Moisés, por meio de Moisés, esta norma da, da exclusão dos que eram contaminados, para manter o grupo, a comunidade com saúde, né? Evitar o mal, né? É uma norma, então, do Antigo Testamento, mais atualizando para os nossos dias, é uma norma muito atual, né? E na segunda leitura, o apóstolo Paulo diz, exorta os cristãos, no caso de Coríntios e a nós, a não escandalizarmos ninguém, né? Procurar agradar a todos e não buscar o que é vantajoso para si mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos, sejam salvos, né? Não buscar a vantagem para si mesmo, né? Ontem vi um vídeo de um, de um pastor e disse, não quero mais ser pastor, não sei de qual igreja, mas um rapaz pareceu bem sincero e uma live e começou a falar da situação desses evangélicos ou pastores que busca mais o dinheiro que a palavra de Deus e ele se emocionou, chorou por isso e disse, não há salvação para isso, que enganam o povo, né? Enganam as pessoas que trabalham das sete às cinco da tarde, semana inteira e recebem um salário e essas igrejas pedem que depositem esse salário para ser abençoado por Deus, né? estava muito machucado por dentro por causa dessa realidade, diz que esses pastores, essas igrejas estão no caminho errado e não vão se salvar, dizia, e realmente quem busca vantagem para si mesmo não está servido a Deus, então Paulo diz buscar o que é vantajoso para todos, colocar-se a serviço, é uma palavra em primeiro lugar acho para o clero, para nós, servir e não ser servido, né? estar à disposição dos irmãos da comunidade não por um salário por dinheiro mas para servir a Cristo por exemplo nas pessoas no enfermo no idoso, né? então quando se vai administrar o sacramento na confissão é sempre o trabalho de Cristo, né? de Jesus ser de meus imitadores como também eu sou de Cristo, né? pessoas de santão para também para o clero sacerdote certamente muitos vivem um pouco confusos e talvez precisa aquela coragem suficiente para dizer não, eu vou sair desta igreja que deixou o Cristo de lado, né? igreja sem cabeça aqui por diante eu vou realmente seguir a tradição antiga, né? e vamos pedir para cada um de nós também que sejamos fiéis e cada vez mais testemunhas luz nessa realidade dos nossos dias que tanto precisam são tantos que vivem assim sem orientação clara como um pouco no escuro não sabem o rumo certo, né? que a nossa igreja também com o auxílio de Pedro II profeta lá do céu possamos ser realmente esta luz que ilumina o caminho para muitos Amém